Já que está sem emprego e sempre me ajudou muito, agora que está sobrando um dinheirinho lá do restaurante... As cartas sempre disseram que o restaurante ia dar certo. Por que não me contou, dona Clarice? Bem... Do valete de copas eu contei. É o Vitório. Eu disse que havia de aparecer na sua vida. Eu não lembro disso. Lembrar sim. Até discutiu comigo. Diz que eu ia aparecer na vida dela? Leu nas cartas? Eu não lembro, dona Clarice. Não lembro e está... Ah, não lembro. Clarice, se ela disse que não lembra, é melhor não lembrar também. Eu me recordo apenas que me falou de uma tragédia. Ei, eu não sou uma tragédia. Vamos ao que interessa? Seu Abílio, agora que descobrimos um escândalo do Raul, quero que me ajude no processo de separação. O juiz há de me dar razão quando souber de tudo o que ele fez. Sem dúvida. Eu quero acelerar o processo, pois o Raul só está querendo voltar para casa para botar as mãos do meu restaurante. Isso não pode acontecer. Vamos em frente. Quem sabe eu fique trabalhando só com a advocacia de agora em diante. E o seu será o meu primeiro caso. E, nesse caso, nós vamos vencer. Gostei do jeito que falou. Está deixando de ser uma cabecinha de borboleta, Olivia. Vai cair um raio do céu. Você me elogiando. Eu quero fazer mais. Mais? Olha, Olivia. Agora que está disposta a acelerar o processo de separação, tem que dizer sim. Sim? Sim aqui. Ao meu pedido? Quando estiver livre. Quer casar comigo? Casar? Casar, sim. Eu já te pedi uma vez, Olivia. Mas o assunto ficou no ar, você não falou mais. Desistiu? Eu já sou casada. Mesmo depois da separação, eu não vou poder casar outra vez. Não... Não, não, não. Não sou do tipo que junta os travos. Muitos casais se casam no Uruguai, no Paraguai. Para dar uma satisfação à sociedade. Eu adoraria ir ao Uruguai. Lá se fazem umas malhas de lã lindíssimas. Aí eu poderia mandar fazer um vestido de lã com chapéu assim muito elegante. Vai aceitar o meu pedido para comprar um vestido novo? Não, eu... Diga apenas que sim. Que aceita se casar comigo. Eu não posso dizer sim assim, de repente. Você já disse uma vez, Olivia. Desistiu? Ah, é porque eu sou cozinheiro. E que você tem sangue azul. Vai começar com essa palhaçada. Não é palhaçada. Eu sou descendente dos condes de Médici. Ouviu bem? Eu sou. Eu tenho brasão, eu tenho sangue azul. É? Eu sou mais eu. Não, não, não. Vitória, não. Não é por causa disso. Não? Eu preciso falar com os meus filhos. Preparar o espírito deles. Você sabe. O Carlito não aceita nem a separação. Quando você falar com os seus filhos. Então é... Sim? Sim, Vitória. É sim.